Boa tarde amigos da Auto e Revenda, aqui é Sidney Alves da Modelo Automóveis com super oferta nesse sábado para você. Agora aqui na Modelo Automóveis para apresentar para você esse logo, a expressão 1.6 2011 por R$ 22,900. Está procurando um logo? Corra para a Modelo Automóveis. E agora nós vamos falar desse Celta ano 2004, esse carro com uma pequena entrada você tem a parcela de R$ 399. Procurando um Celta, procurando parcela? Corra para a Modelo Automóveis. Palio ano 2015 1.0 Fire, esse carro aqui na Modelo Automóveis você vai encontrar ele por R$ 27,900. Está procurando um Palio 1.0? Corra para a Modelo Automóveis e aqui você vai encontrar esse Palio 2015. Você que está procurando uma BMW 328i, corra para a Modelo Automóveis e nós temos esse modelo aqui 2013. Procurando uma BMW com qualidade, com preço? Corra para a Modelo Automóveis e aqui nós temos esse modelo à sua disposição. E agora nós vamos falar para você desse C3 ano 2012, esse carro é 1.6 automático. Está procurando um carrinho automático, um carrinho barato? R$ 28,900 nós vamos fazer para você esse final de semana. E agora nós vamos falar dessa máquina com Jetta TSI ano 2016. Então corra para a Modelo Automóveis, esse final de semana nós vamos fazer para você R$ 76,900. Você que tem uma família grande e está procurando um carro com qualidade, um carro 7 lugar, nós temos esse modelo aqui, uma Spin 2016 7 lugar, uma LTZ, a mais completa da categoria. Venha para a Modelo Automóveis e tenha certeza que aqui você vai fazer um excelente negócio. Fala galera, agora nós vamos falar desse Focus Titânio ano 2018. Esse carro aqui, o mais completo da categoria, um carro super conservado. Está procurando um Focus, está procurando um Titânio, corra para a Modelo Automóveis, esse modelo nós vamos fazer esse final de semana para você R$ 76,900. Fala galera, essa foi alguma das nossas ofertas para esse final de semana. Nós temos duas lojas aqui na Avenida Brasil, nós temos o nosso site também. Ficou com alguma dúvida? Ligue para o telefone 45999676309 e esse é o telefone do plantão para esse final de semana.